Olha, a Dona Maria Lúcia é artesã e mora aqui no bairro Jardim Floresta, em Telflotone. Ontem ela perdeu a sua mercadoria que estava em uma sacola. E eu vou conversar com ela, ela vai explicar pra gente como é que foi que aconteceu isso, Dona Maria Lúcia. Eu subindo pra praça e aí eu puxando o carrinho, eu pujo o carrinho, o carrinho pra trás, né? Aquele carrinho que pujo pra trás, carrega feira. E minhas coisas estavam ali dentro. E aí eu perdi ali em frente à lotérica, atrás do correio ali. Você perdeu o quê? Eu perdi uns 13 panos de prato, estava dentro de uma sacola azul e branca, cor branca e azul. Isso foi questão de quantos minutos que a senhora deu conta que tinha perdido? Um, levou 10 minutos. Quando eu acabei de chegar na praça que eu procurei a sacola, não estava mais. Eu perdi. A senhora perguntou o pessoal lá pra ver se tinha visto? Voltei atrás, perguntei, o pessoal na rua, vocês encontraram, mas ninguém deu notícia, ninguém encontrou. Além, tinha outra mercadoria, a senhora faz outros trabalhos, além de pano de prato, bordar em pano de prato? Faço, enfeite de geladeira, chaveirinho eu faço também. Tchau linha de cabelo pra criança, arquinho de cabelo. Eu faço coisas, vou até com as mercadorias aqui. Na venda desses panos de prato, que a senhora ajuda a sustentar a família, é isso? Eu ajudo meu esposo a sustentar a família. E duas netinhas que eu criei, inclusivamente eu estou pedindo, pelo amor de Deus, quem encontrou essa sacola, me devolve, porque eu estou devendo a farmácia. Eu preciso pagar a conta da farmácia. Pra isso a senhora precisa vender os panos de prato? Preciso, muito. Pra entrar em contato com a senhora, alguém que encontrou, como é que é? A senhora tem telefone? Eu tenho telefone, pra entrar em contato também, se encontrar, deixar aqui na Imigrante. E o telefone da senhora é qual? É 888-73-6582, o telefone do meu marido. Porque o meu não está funcionando, inclusive estou até só Jesus. Qual o nome do marido da senhora? Júlio César. Obrigado, Dona Maria. Está aí, gente? Você que encontrou a sacola azul, azul, também com os detalhes brancos, é isso? É, uma sacola azul. Com alguns panos de prato bordados. Só vou devolver a senhora que ela precisa, porque a venda desses panos de prato é que ela ajuda o marido a sustentar a família e precisa pagar as contas de casa. Repórter Leandro Brito. Obrigado.